Vitor Pereira vai chorar. Corinthians concorda em pagar R$ 700 mil para assinar com o campeão brasileiro para o Flamengo. O Timão decidiu investir na contratação do atacante para 2023. Fala, torcedor do Timão. Chegando com mais um vídeo. Antes de mostrar ao jogador, se você é torcedor raiz, convido para apertar o botão de inscrever-se no canal e clica no sininho ativando todas as notificações para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Como você sabe, aqui eu sempre trago as novidades do Timão em primeira mão. Vamos para o vídeo. Corinthians e Flamengo são dois times que os torcedores esperam bastante em 2023. O Timão até fez uma boa temporada atual, mas não conseguiu títulos. E é isso que a Fiel exige nos próximos campeonatos. Por outro lado, o rubro negro segue em ascensão e é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. No mercado da bola, os dois clubes buscam repostos de bom nível já pensando na próxima edição da Libertadores. O grande problema é que as negociações são muito valorizadas. Caras, é preciso paciência para fechar qualquer tipo de negócio. A bola da vez é um jogador conhecido do Flamengo que pode pitar no Parque São Jorge. Segundo informações do portal FlaWeb, o Corinthians decidiu investir na contratação de Michael e aceita pagar 700 mil de salário ao jogador para vencer as negociações. Ainda segundo a reportagem, há dirigentes alvinegros tentando convencer o Alvilau a aceitar algum tipo de empréstimo. Michael partiu para o Alvilau no início do ano, mas já em julho, pretende voltar. Os árabes, porém, bateram e disseram que não liberariam naquele momento. Para 2023, Michael tentará novamente obter os síndios gringos. O Flamengo sempre demonstrou interesse em repatriá-lo, mas não apresentou nenhuma proposta até o momento. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, é amigo do jogador e espera ser informado de uma possível empréstimo caso o Alvilau mude de ideia. O certo é que o Corinthians voltou com tudo para tentar fechar com o jogador. Mas e aí, torcedor? Michael seria um bom reforço para o Timão na próxima temporada? Sim ou não? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários que eu vou deixar um coração no seu comentário. Tamo junto. Volto a qualquer momento com mais novidades. Até o próximo vídeo. Tchau.